Olá pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de uma série que surpreendentemente foi muito legal e que eu acho que eu não esperava gostar tanto dela, mas curti, quer dizer, eu acho que eu poderia esperar por isso, né? Porque eu já tinha assistido outra série sueca da Netflix que tinha sido incrível, né? Que foi Areia Movediça, tem vídeo dela aqui nos cards. Mas hoje eu estou aqui para falar de Amor e Anarquia, a nova série, como eu falei, sueca da Netflix, composta de oito episódios. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu queria pedir, por favor, pra você ver se você é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo pra ajudar a divulgar o meu trabalho, deixa o seu like, me segue no Insta e no Twitter, eu vou ser muito grato se você puder fazer essas coisas, vai me ajudar muito a crescer o canal e você ainda pode ser membro aqui do canal se você quer ajudar também a partir de R$3,00 por mês, no botão Seja Membro no link da descrição, fechou? E só pra lembrar o início desse vídeo, é sem spoilers, caso você ainda não teve essa série e quer saber se é boa, se vale a pena, pode assistir no vídeo tranquilo que quando chegar na zona de spoilers eu vou avisar, fechou? Amor e Anarquia conta a história de uma consultora de negócios que vai trabalhar em uma editora e lá ela conhece um técnico de TI que é bem mais jovem que ela e aí eles começam um tipo de jogo de provocação, mas que também é bem divertido. A série tem um tom cômico leve, assim, que é bem uma comediazinha de dia a dia, mas não chega a ser como uma sitcom, que tem várias piadas o tempo inteiro. A movimentação de câmeras lembra de uma sitcom, mas eu acho que eu usaria como referência pra Amor e Anarquia Succession, que tem aí um tom mais dramático no fundo. Tem aqueles pequenos zooms em momentos chaves, assim, sabe? Alguma reação de personagem e tudo mais. A história de uma forma bem leve nos traz dois personagens em momentos completamente diferentes da vida deles, mas que essas histórias se cruzaram. Ela é casada, mãe de dois filhos, ela vive uma vida meio frustrada, um casamento que não é muito legal, assim, o marido dela não é um cara bacana, ele vive colocando ela pra baixo, ele diminui os sonhos dela, ele não lida bem com as questões do pai dela. E ainda ela vive uma vida sexual à beira do zero, né? A gente vê em vários momentos aí que ela tem que se virar sozinha. E ele é um jovem que tá meio que iniciando a vida agora, né? Não fala certinho quantos anos ele tem, eu acho que ele tem por volta de uns 25 anos. Ele se mudou do interior pra capital, ele claramente tem interesse em mulheres mais velhas, né? A série faz questão de mostrar isso nos primeiros episódios. Ele é divertido, mas ele é bem aquela personalidade clichê, assim, do cara bonito, que gosta de provocar um joguinho, alguma coisa assim, deixar o protagonista meio que numa saia justa. Ele curte entrar no jogo, daí ele é alto, ele é bonito, quer dizer, ele é muito bonito, assim, realmente muito bonito, mas enfim. Eu achei bem legal ver a diferença de produção dessa série de Areia Movediça, que como eu falei, tá aqui nos cards o vídeo. Porque são estilos completamente diferentes de produção, sabe? Porque existem países, principalmente da Europa, que normalmente o estilo de produção é meio parecido, sabe? Mas me surpreendeu porque são coisas muito diferentes e, cara, curti bastante. As duas produções são de altíssimo nível, né? Se você nunca viu Areia Movediça, fica a dica porque essa série é sensacional. Mas, assim, cara, me surpreendi, assim, com Amor e Anarquia, sabe? Tem um roteiro bem legal, produção legal e tudo mais. Eu gostei muito que a história acontece dentro de uma editora, né? Pra quem me conhece sabe que eu tenho um fraco sobre livros. Algumas das minhas séries favoritas se passam em livrarias, em editoras, enfim. Tem ligação com escritores e tudo mais. Eu sou muito apegada à literatura e eu acho que o universo dos livros é um tanto quanto mágico, sabe? Então é legal que a série nos traz vários personagens nas suas próprias histórias. Claro que a gente tem, assim, um background com cenas pessoais, assim, mais completas dos dois protagonistas. Mas os funcionários da editora têm as suas questões, eles têm as suas trajetórias. E cada um tem a sua forma pessoal de lidar com essa possível falência que a editora pode estar encarando, né? Porque a gente sabe que o mercado literário tá sempre meio bambiando, né? Muda muito frequentemente a situação das editoras, né? Dependendo da economia e tudo mais. É muito legal porque a gente vê até o universo de uma feira literária, que é como se fosse a nossa Bienal aqui do Rio de São Paulo. E eu adorei ver o quão fiel foi a uma editora de verdade, sabe? Porque as coisas que rolam ali dentro dessa editora, na série, são muito parecidas com coisas que rolam em uma editora de verdade. Tem todo o drama da adaptação do livro que não é fiel e daí tem toda a questão histórica. Gente, eu dei muita risada nessa parte. Tem também a questão de que a autora que ele estava esperando que entregasse um manuscrito incrível entregou um negócio meio meia boca, enfim. E de toda forma, por mais que seja uma série leve, gostosa de assistir, e que passa bem rápido, a série nos traz várias questões. A gente tem a mulher que está infeliz no casamento, mas ela continua casada porque ela está meio que condicionada a aceitar aquilo. Ela acha que talvez ela não vai conseguir algo melhor, ou que é isso mesmo. A sociedade condiciona ela a pensar desse jeito. A gente vê também a questão da criação do Max, a ligação dele com a mãe dele, né? Como que ela trata ele. Talvez isso justifique a relação dele com mulheres mais velhas. E também aborda a questão de saúde mental do pai da Sophie, que é a protagonista, né? E como a filha lida com isso, como isso afeta a filha e a família dele. A série vem numa crescente super legal, assim, os episódios são de meia hora. É fácil de assistir, é bem legal mesmo. Eu me surpreendi, curti muito. O nome eu já acho muito bom, né? A Mori Anaki é um nome que pega bem, assim. Então, fica aí a dica. Assista a Mori Anaki, eu acho que vocês vão gostar. Eu me surpreendi, assim, curti bastante a série. E agora a gente vai entrar na nossa zona de spoilers, que tem algumas coisinhas aí pra falar sobre o final. Então, vamos lá falar sobre eles. Se você ainda não assistiu a série, vai lá assistir. Depois volta aqui pra gente debater sobre o final, fechou? Bom, agora que estamos na nossa zona de spoilers, eu posso falar que eu achei super legal pra onde a série caminhou. Porque, assim, se nós tivermos uma segunda temporada, tenho que explorar nela. E se não tiver, fica no nosso imaginário o que pode acontecer. Porque foi um final legal. A gente pode ver que ela finalmente largou, né? Aquele casamento com aquele cara que só botava lá pra baixo. Ela falou que não, que ela não queria mais isso. Dá pra ver que aquele livro que a Caroline leu, aparentemente, é incrível mesmo, né? E o Riederich e os outros funcionários ali da editora estavam vendo que o livro valia muito a pena. E provavelmente esse livro seria a guinada da editora, né? Já que aconteceu o que aconteceu com quem ia comprar a editora. Então, eu acredito que, assim, se rolar uma segunda temporada, provavelmente esse livro vai estar sendo publicado. Ou ele vai ter acabado de ser publicado. E ele vai ser um best-seller. Acredito que vai girar aí alguma historinha em torno dessa publicação. Daquela autora meio esquisitinha e tudo mais. Tem também toda a questão do livro dela, né? Que ela fala várias vezes, mas nunca deu o livro pra alguém ler de fato. Talvez ela surja aí com esse manuscrito em algum momento. Mostre pro Max. E o que a gente gostaria de ver na segunda temporada é esse relacionamento aí, né? Do Max e da Sophie. Como que isso ia se desenrolar. Porque, assim, dá pra ver que eles gostam de verdade um do outro. Mas eles também têm várias questões pessoais e tudo mais. Que é bem legal que seja abordado mesmo, sabe? Se não tiver uma segunda temporada, eu de verdade fico feliz. Porque, assim, acho muito fofo pra onde a série nos levou, sabe? Como ela terminou. Fica aí no nosso imaginário, tipo, ah, como que ela desenvolveria esse romance? Será que ela ia ficar mesmo com ele? Eles terminaram ali naquela cena tão fofa, né? E tudo mais. Ela super voltou pra editora, né? Pra se dedicar à editora. Largou o casamento. Até a função do livro. Será que vai ser best-seller? Será que não vai? Então, assim, eu acho super legal, assim, ficar na minha cabeça. As coisas que eu gostaria que acontecessem, sabe? Como eu imagino que vai ser eles ficando juntos e tudo mais. Mas se eu rolar uma segunda temporada, eu também ficaria muito feliz. Então, é muito doido. Porque é muito raro isso acontecer, sabe? Porque normalmente, ou eu acho que a série terminou perfeita. Não precisa de uma temporada de forma alguma. Ou eu acho que tem que ter uma próxima temporada. E nesse caso, tendo ou não tendo, eu estou feliz. E eu acho que toda série tinha que fazer isso com a gente. Então, gente, gostei muito de Amor e Anarquia. Curti muito. Se você viu até aqui, mesmo não tendo assistindo a série aí, assista. Você não vai se arrepender. Amor e Anarquia é bem legal, divertida. É uma pedida muito boa pra assistir no final de semana. Um beijo pra vocês e até a próxima.